E esse vídeo vocês estão vendo agora, não foi tirado, que eu vim no colégio curso real com a Scania OLK 140 aqui ó, ano 1980 ó Aí que tem uma carga certa aí ó, tá todo mundo descarregado aqui ó, maravilhoso aqui pra vocês aqui Muito bem eu sou Xadiel Andrade, é isso aí Se inscreve no meu canal Xadiel Andrade, é isso aí, valeu